E aí, beleza, galera? Eu sou o Christian. Olha esse aí. E aí, parceiros? Epa! Aí não. Tá ocupada? Pelo meu amigo Invincivil. Ah, aproveita a companhia dele. Bom dia, classe. Como todos estão fazendo hoje? Por favor, se sentem. Ok, então, como todos sabemos, nós temos três novos alunos conosco hoje. Vamos nos encontrar. Pensei que fosse uma aula inaugural. É inglês. É um colégio bilingüe. Não sabia? Christian Varela. Sim? Você quer se apresentar à aula? Como é que é? Se apresenta. Ah, sim. Olá. Bom dia. Ok. Great. Obrigado, professor. Mr. Teacher. Nadia Shaná. Olá, eu sou a Nadia. Eu sou 16. Minha família é da Palestina. Mas eu nascido aqui, na Espanha. E quando eu terminar meus estudos, eu gostaria de ser um diplomata profissional na União Unidas. Uau. Impressiva. É embaçado. Sabia que todos os anos nós elegemos o melhor aluno? E o troféu é super feio. Estava demorando. Vai começar toda aquela embolação. Ele sempre faz isso. É muito cansativo. Carla. Em uma escola na Flórida. Que dá acesso a uma das universidades da Ivy League. E como se ganha? Se destacando nas atividades. Escolares e extraescolares. Quanto mais extraescolares, melhor. Fotografia, xadrez, chinês. Está na lista. Eu tomaria cuidado com essa aí. Vai vir com tudo. Ridícula. Esse aqui não é um colégio laico? Samuel Garcia. Oi, eu sou o Samuel. E eu tenho a impressão de que vão usar tudo o que eu disser contra mim. Então é melhor eu ficar quieto. Tadinho. Não tenha medo. Aqui nós ensinamos valores. A educação e o respeito são mais importantes. Daqui vão sair os líderes do futuro. Pois é, isso que me dá medo. O que o garçom disse? Está falando com a gente? Pessoal. Desculpa, viu? Tá. Meu nome é Samuel e realmente como o colega de vocês disse, eu sou garçom mesmo. E podem achar estranho, mas às vezes os garçons conseguem um lugar na mesa. Mas podem ficar bem tranquilos que eu não vim roubar o lugar de ninguém. Vocês vão continuar sendo os líderes do futuro. Valeu. De nada. Então, por que não vamos continuar onde nós deixamos ontem ontem ontem?